Eu poderia tranquilamente estar me dedicando à areia com meus colegas aposentados na praia, mas a minha vida foi muito rica de experiências e uma das coisas que mais me afetou foi o cuidado com a mãe. É o caso, eu tenho dois filhos com deficiência auditiva, não pelas razões que eu tenho. Talvez se eu tivesse cuidado um pouco melhor da minha esposa, eles não tivessem os problemas que tem hoje. E vivi toda essa dinâmica de ter, há mais de 40 anos, convivência com filhos, com problemas de deficiência auditiva, etc. E aí você vai entrando no mérito da sociedade em que vive. A violência, a insensibilidade, o efeito tenebrosamente ruim da televisão comercial, a deseducação dos adultos. Isso nessa floresta de pedra, de apartamento até de luxo, até os bairros mais humildes. E nos bairros humildes, o resultado de um programa habitacional que é criminoso, que coloca uma família, às vezes com 10 filhos, em 40 metros quadrados. Que não tem creche, que não tem saúde, onde o prefeito até faz cara feia quando a gente fala que falta alguma coisa naquele bairro. Infelizmente, nós estamos num momento de grandes motivações, vamos dizer assim. Os jovens foram às ruas, isso é extremamente importante. Então agora, talvez os adultos aprendam com os jovens. Porque a minha geração desperdiçou todas as oportunidades possíveis. Há 68 anos, imagina, morei em São Paulo, em Florianópolis, em Blumenau, em Tajubá, até em Paris. Então, nisso tudo, eu tive a oportunidade de ver cenários, situações diferentes. Eu fico muito angustiado quando eu vejo que bastaria muito pouco para melhorar, muito. Porque nós estamos tão... Quer dizer, quanto que é 100% de um? É dois. 100% de mil é dois mil. Agora, de um para dois não é difícil. De dois para quatro também não. Nosso desafio não é ir de mil para dois mil. Nós temos que... O Brasil está tão atrasado que o nosso problema é a base. Então, o trabalho da Ciranda de Paz, na minha opinião, é extremamente importante e fez muita falta nesses anos. Obrigado, Cristina. É incrível. Aplausos Aplausos